Fala galera, galera Vim testar o drone, já mostrei pra vocês Como é o drone, lá no vídeo Mas agora eu vim fazer um pequeno teste Tô sem tempo, vai ser rápido Mas vou soltar ele aqui numa área meio aberta Um campo, né? Tem muitos carnaúbas Mas a gente vai ver aí por cima Vai um teste real sobre o drone, tá bom galera? Olha essas carnaúbas aqui Eu vou mostrar um vídeo também Como as galera apara as paia Dela pra fazer Cosméticos, cêras, o pessoal vende aí, né? É uma fonte de renda aqui no nosso Piauí A galera trabalha muito com isso Tem as equipes especializadas pra isso Pra tirar essas palhas Pois é galera, tá aqui um pezinho de Mandacaru Nem tinha visto ainda, tá aqui o bichinho E vou soltar o drone, certo? Acompanha aí galerinha, viu? Tá aqui o bichão aqui Vou só tirar ele aqui, colocar a bateria, pegar o controle Vou utilizar o celular também Então é isso Vou soltar o drone aqui Nesse imenso e donzona aí, ó Vou botar pro cima das carnaúbas Aqui venta bastante Não sei se eu vou ter problema a respeito disso Mas a gente vai testar aí, né? Vamos lá Fui galera! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.